Música 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 Nós aperfeiçoamos o concurso Música Cada vez mais técnico, mais científico Uma grande participação das produções que é uma ótima divulgação do marketing e isso acaba tendo também um número cada vez maior de apoiadores Neste ano com orgulho atingimos um recorde de patrocinadores entre esses empregos Nós temos um critério de julgamento e de classificação que se torna bastante justo devido a ter acho que 25 itens de avaliação Então é uma soma de pontos é como se fosse um grande campeonato de pontos corridos Então a máquina tem 4 itens de avaliação os juízes tem cerca de 20 itens de avaliação Na soma total de pontos o final acaba sendo bem estirrado mas é acaba se tornando muito justo é já são cerca de 8 anos que nós contamos a máquina é de tese que permite a feira a resistência de casca a consistência ou se expor ou entre outros vídeos o concurso se tornou bem tecnificado e científico um dos juízes nos últimos anos é um espanhol de Barcelona nos dá muito orgulho de um termo internacional mas além disso temos profissionais de nutrição na área de vacina também muito qualificada muito complicada sempre temos algum investigador ou professor de destaque o nível da população educadora tem sido muito alto a festa novo tem uma característica particular é uma feira e também é uma festa popular é a tradição da cidade do Básco então para os profissionais das empresas era mais interessante antecipar a entrega de férias para o sábado tradicionalmente na verdade o concurso era quinta-feira aí devido a organização a impressão do jornal foi antecipado na quarta-feira por alguns anos mas este ano resolvemos voltar ao dia tradicional de quinta-feira até para atender o pedido dos juízes da logística de viagem e hospedagem deles sendo na quinta-feira já termina o concurso já emenda com o critério oficial de abertura então fica mais fácil para eles sim eu queria falar um pouco agora sobre a premiação a grande da Cátia de Subir de Marques ganhou neste ano em ovos vermelhos se você falasse um pouco desse prêmio ser campeão do curso vem coroar na verdade todo um trabalho de base é feito no dia a dia na produção comercial não adianta apenas competir na festa novo e ganhar um troféu se não se faz trabalho de qualidade na produção comercial todo dia o concurso ajuda muito na parte de Marques ele reforça a imagem da empresa ou da granja ao mercado e faz quantas conquistas a grande a Cátia de Marques já tem no ano passado ela conquistou também como parte então ao longo desses 58 eventos nós vencemos pela 12ª vez deste ano nós temos muito orgulho disso reflete uma filosofia de trabalho de bécadas como nós explicamos de trabalhar sempre focado em qualidade produtividade então desde 1957 que nós venhamos na primeira vez e hoje nós estamos na segunda vez a Cátia